Eu sou eu, aquele que serviu para além das montanhas e do mar E que as nuvens distantes foi buscar Incógnita do sol e da poesia Fui eu que me deixei bregar numa cruz De mentira e de tristeza é a minha voz Como que a noitinha reta O de profundas tuas Sou eu, sou eu Aqueles que chorou Numa amargura louca e indefinida O único que a morte não levou Depois de ter morrido para a cidade Fui eu que me deixei bregar numa cruz De mentira e de tristeza é a minha voz Com que a noitinha reta O de profundas tuas Póra é a minha voz Que ous Que ous Dois 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 Obrigado.